Uma demonstração de baião, música usada no folclore, um foguete chamado forró, que une baião, chote e macha. Aí temos o baião normal, que é mais ou menos isso. Fica aqui de novo. Exato. 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 Foi legal o discurso. Foi, foi. Vai lá. Pode ir lá. Tá. Baião com um pouco de estilo, um tempero na música. É. Tchau. 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 Baião de banda de pífano. Chote normal. Vamos lá. Chote com um pouco de estilo. 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 A Alvorada de Banda de Epífano. A Alvorada de Banda de Epífano A Alvorada de Banda de Epífano A Alvorada de Epífano A Alvorada de Banda 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 de Epífano Marcha e Junina Uma marcha com mais tempero, mais estímulo. A Sede Festival, a Hashtapé. E aí Chachado Como é chachado? Você é o doido? É o chachado Chachado É isso mesmo É porque tem um chachado E o Flávio dos Anélicos E esse é o chachado Chachado cru, né? Chachado cru, esse é massa, esse é o bonito Sem estilo Ciranda Como é que você está fazendo? Cireta normal Normal Certo Com estilo Pronto, é o normal, mais simples. Com estilo, baião com estilo, você diz antes de tocar. Baião agora comigo, com estilo, é mais swingado. Xato normal, tem xato estilizado? Tem. O pessoal tem xato normal. Xato normal. Xato normal, depois jogo com o tempero. É, é, é. Xato normal, é a mesma coisa na mão, né? Agora vamos xato normal, né? Certo. Xato normal. Não, não é? Não, não é? O que você faz agora agora? Certo, isso. Chato o estilo agora, né? Mas sem gato também. Certo. Você dá embolado, você diz embalado de coco. Porque coco já resume, tem 1500 de coco diferente. Pronto. Aí passa o coco de embolado, né? Uhum. Coco trupé, você diz coco trupé ou maçapê? Pronto. Coco trupé ou maçapê. É, é. Existe coco de praia aí? Não, né? Assim. Eu nunca, nunca bati o coco de praia dele mesmo, não. Eu levo nessa base. É a mesma bateria do fórum, ó. Certo. É. É, 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 é. Tem muitos efeitos. É tipo a batida. Tipo a marcha... A marchinha. A marcha pra... Macha Junina. A marcha Junina. A marcha Junina. A marcha Junina. Verão a marcha. Arrasta a pé... Você nos deu uma estrela... O que seria? A marcha, janela é... Estilizada. A marcha com o estilo, não é? Arrasta a pé. É. Você disse com estilo. Amacha com estilo. Amacha com estilo. Tem freio aí? Freio. É a mesma coisa para dar relato. Aqui é o trabalho de frente e bloco. Freio do bloco. Certo. Freio do bloco. O que mais? O que mais? Acirando dentro ou não. Pandeiro não. Shukai? Só isso mesmo? Pronto. Acirando em pandeiro. Que quase esquecemos. É. Isso aí. Vamos pegar as pontas. Olha aí. Não dá para ir. Pode. 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 Vamos variar com samba. Não precisa. Uhum. Samba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O reisado também no pandeiro. Certo. De novo. 移ador também. É. Ó. Body. Não, não é. Não Rusia Children. Então vamos lá. Firi não. Maravilha. A CIDADE NO BRASIL 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 BAYÃO 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COLOANS BAYÃO BAYÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OMG COOR ANTE CO Good substitui Mais um poke. Mais um poke. Vamos lá, vamos lá. Mais. No, short, short, short. Jorge! Freve! É... Falsa? Ah, dá para fazer o frevo mais uma vez, porque eu não peguei a caixa. Falsa! 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 Falsa sábado! Falsa... Falsa! Falsa! Faça! Samba! 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 O que é que você fala sobre isso? Ele fica com o teu cara Vai sair hoje Vai sair hoje Vai sair hoje Vai sair aqui Vai ter lá Vamos lá Tá droga Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí É isso aí Pinto no jazz, é? Pinto no jazz Ele falou que é esse Agora pega a pausa, quer dizer A pausa é aqui O que? A pausa é aqui É Não, é aqui Existe um pouco, assim, no forró Esse caso, mano, forró é baiano Forró é o nome da festa Forró é o nome da festa Forró Ó, se você tem que ver a entrada sua aí Não, vai tocar na hora Na hora, na hora mesmo Normal, sim Em cima, na pouca Não depende de você Isso aí É a base O que é o nome da festa E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.